É isso aí galera, eu Márcio Feitosa, o repórter das celebridades, aqui Rio de Janeiro, segunda-feira, tempo amanheceu um pouco nublado, previsão de frente fria, a semana inteira frente fria, começa a vir uma onda agora diferente no Rio de Janeiro, que foi ontem, ontem muito sol aqui, e hoje já amanheceu o tempo meio nublado, mas galera é o seguinte, Flamengo e Chapecoense hoje, lá em Chapecó, o Flamengo que tem alguns desfalques, por exemplo, Andrés Pereira, que tomou o terceiro cartão amarelo contra o Atlético Goianiense, está fora, assim mesmo o Thiago Maia, também que entrou no lugar, sentiu, Davi Luiz também fora, enfim, alguns jogadores que Renato Gaúcho preferiu deixar fora também, assim como o Diego Alves, questão muscular, até mesmo preparando o jogador para a final da Libertadores. Mas vamos lá, Flamengo e Chapecoense, não desmerecendo a equipe de Chapecó, mas são 30 jogos brasileiros e a Chape só conseguiu apenas uma vitória, é isso mesmo. Então, assim, é obrigação hoje do Flamengo vencer a equipe da Chape, com todos os desfalques do Flamengo, o Flamengo sim, é o favorito. O Flamengo, possível escalação deve vir com Gabriel Batista, Mateuzinho, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio e Ramon na lateral esquerda. O Ilharão, o Ilharão, Everton Ribeiro, Michael, pode surgir também João Gomes, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. Essa seria a possível escalação do Flamengo hoje contra a equipe de Chapecoense. Então, o Flamengo vencendo, caso o Flamengo vença a Chapecoense, a diferença de novo cai para 9 pontos, lembrando que o Flamengo ainda tem um jogo a menos, vai jogar na próxima quinta-feira aqui mesmo no Maracanã e pode sim chegar ali a 6 pontos atrás do Atlético Mineiro. Mas o passo hoje, uma vitória hoje da equipe rubro-negra seria fundamental para dar moral à equipe. É que a cabeça dos jogadores hoje, atualmente, é a Libertadores. Isso aí, a gente não tem como esconder, nem jogador, nem torcida, nem como esconder. Seria um foco da Copa do Brasil, porém, o Flamengo não conseguiu passar pelo Atlético Paranaense, deixou para trás que seria uma final contra a equipe do Galo, que é um adversário direto nessa fase final de Campeonato Brasileiro. Mas, enfim, o Flamengo hoje precisa vencer, manter a tradição e manter aquilo que a torcida espera, que é a vitória. Só a vitória hoje interessa para a equipe rubro-negra para manter-se vivo no Campeonato Brasileiro. Valeu, galera! Estarei hoje na transmissão, lembrando, não estarei em Chapecó, por questões pessoais, não pude viajar para Chapecó para esse jogo de logo mais contra a equipe da Chapecoense. Mas estarei, sim, nos estúdios da Rádio Celebridade News e também da Rádio Web Total 1 e 2, com Paulo César Rabelo, Michel Nascimento, Maurício José, Marcelo Feitosa e o Jonathan. Estaremos lá, sim, nessa grande transmissão e vai ser um espetáculo, beleza? 7h30 hoje na noite estaremos ao vivo para todo o Brasil, Flamengo e Chapecóense. Ah, não deixem de se inscrever também no canal do Repórter das Celebridades. Valeu, galera! Fica com essa imagem linda aqui do nosso Rio de Janeiro. Linda imagem. Hoje, linda imagem aqui do Rio de Janeiro. Infelizmente, hoje o sol não pôde aparecer. Só apareceu de manhãzinho, na hora que a gente acordou, mas Rio de Janeiro é Rio de Janeiro. Ele é bonito, tanto no escuro quanto no claro. Beleza, galera? Um forte abraço e nos veremos até lá.